Pronto. Eu acho que estou escutando. Melhorou. Foi assim, a Camila saiu com paquera, aí, né, foi lá pro motel, né, pro Letão. Aí foi pro Letão. Aí... Letão é motel ao contrário. Tá sabendo demais. Letão. Aí a Camila foi pro Letão, né, com o cara. Aí tava lá com o paquera, aí, né, tcharana, tcharana. Aí disse que o caba era quente. O caba era muito... E ela loucona, deu qualquer ideia dela, tava. Aí disse que... Tcharana, tcharana, tcharana. Aí tinha um cavalo daquele do... Aquele cavalo que tem no Letão. Aí disse que... Que pegou. Aí disse que o cavalo botou no cavalo. Aí disse que deu uma... Deu uma... Uma... Em vingada. Ela passou direto, caiu lá no outro lado. Pelada. Aí...